Olá! E aí? Oi Oi! 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 Guarda a leveira. Oh! Oi! 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 형... Esse boi? Oi! פê quedê entrou em poder! Aqui eu descendo aqui, meus amigos, ó, passando aqui pé de um gado aqui, ó, eu estou por enquanto no município aqui de Paulistas, Paulistas Minas Gerais, aqui em sentido Almeida, essa estrada aqui eu já tenho um vídeo completinho aqui, ó, passando essa estrada aqui, ó, saindo lá em Paulistas, é, hoje eu tô vindo indo pra lá, que eu tô vindo pra Paulista, eu tenho um vídeo indo pra lá, né, voltando, e aqui eu tô indo, passando a ponte aqui, ó, Aí dá pra ver o rio aqui, ó, esse aqui é o Rio Sosui, pra quem já conhece, já fiz um vídeo aqui também, aí, ó, pra cá assim vai pra Paulistas, logo ali, aos Piaus, ó, companheiro, tá bom, né, como é que chama, hein, você tá bom mesmo, né, como é que chama que é lugar que vai pro jogo aberto ali, Santa Cruz, Ah, é Santa Cruz, né, ali vai e termina em algum lugar? Ou não? Não, ali vai lá, ali você passa, você sai na Pitangueira, ah, na Pitangueira? Ah, sim, não é pouca não, Eu vou entrar aqui, a esquerda, essa aí vai pra Guari, alô, eu achei que era, que era aqui assim, ó, aqui já é Barbosa, né, ah, aqui é Barbosa, ah, aqui que sai Santa Cruz, então tá bom, ó, É, meus amigos, então aqui, eu vou ali na Santa Cruz, ali, ó, aqui eu não conheço também, aí eu tenho minha informação ali com o moço ali, aí nós vamos passar aqui, aqui foi aonde o... Seu Alphim trabalhou, eu mesmo conheço aqui não, meus amigos, mas a direção, onde o Seu Alphim é um... Um vizinho da cidade lá, trabalhou muitos anos aí nessa fazenda aí, ó, o pai do Ricardo, um grande abraço aí, cara, família também, aí eu tô vindo por aqui, Aqui, meus amigos, também saem Pitangueiras, passando por aqui, ó, aqui quem já passou aqui conhece, mas não conheço nada aqui, viu, a estrada como é que anda, ó, A gente tomou informação, o pessoal informa, né, direitinho aqui, aqui sai lá na... Cachoeira Pitangueira, não sei se tem mais estrada, como é que anda, sei que mata ou tem demais, né, Nós vamos, o rio, o rio tá descendo, porque tá vindo do lado dos cocais, do turbo, é... Como é que eu posso falar de o... Rio Vermelho, o rio... é o rio turbo, e o rio cocais, vindo de lá tá descendo, sentido... Alpaguari, sentido Sofeto Suí, e aqui nós aqui nos amigos, ó, na estrada da Santa Cruz, fazendo um vídeo aí pra você... Ali na ponte, assim que eu passei a ponte, à direita aí, ó, pra Pialbus, aquela outra reta aí, a Pus Barbosa, e aqui, Santa Cruz, a qual a estrada como é que se anda aí, ó... A estrada é bem ruim, hein... Tá no meio do mato... Aqui é um deserto, pode dizer assim, né... Mas a gente conhece, mais ou menos pelo atalho... Ah, de cara, é um boião mesmo... Bichão bonito, hein... Imagina um trem desse arrancar pra cima da gente... Aí mais aí, ó... Mais boi... Outro boi, outra vaca... Aqui eu não conheço muita coisa não, a gente já vinha aqui tem muito tempo... Mais criação... A outra boi ali, ó... A outra boi ali, ó... Vaca leiteira... E caoa... Ou! Ou! Ei! A estrada aqui de primeira ia pra... Como é que chama, gente? É... Pitangueira... Cachoeira da Pitangueira... Hoje eu não sei se vai mais... E o rio passa mesmo ali, ó... Ao fundo ali, ó... Então vamos seguindo aqui... A gente já anda muito com informação do pessoal... O pessoal informa, né... Aí a gente se tem a direção... Pra onde seguir... Olha... A gente anda pra zona rural... Conhece alguns lugares... Assim vai, né... Fica no ovo... Aqui, ó... Só não pode chover... Hehehehe... Se eu ver nada passa... Olha... Tratório de feira, né... Barro é branco... Amarelo... Amarelo... Vira lá na Cachoeira Pitangueira... O sol... Quente... Mas... O contraste da paisagem... Tá bonito, né? Vamos passar aqui... Não me lembro... Aonde era a direção da estrada... Antigamente aqui... Passava... Não sei se era aqui que entrava... O que tá fazendo aqui? Acho que aqui já é o fim da estrada, né... Acho que aqui já é o fim da estrada, né... Tá bonito... Já tinha feito aqui... Tá bonito, né... Já tinha feito aqui... Já tinha feito aqui... município aqui é de coluna ali eu sei o caminho ali que vai pra Pitangueira eu vou colocar uma porteira que tem logo ali aqui é que eu vim até aqui mas eu fiquei numa dúvida é que eu não conheço aí eu vou entrar, deixa eu ver aqui se eu vou entrar, você não tem como, né? uma estrada antigamente era aqui, ó não sei se tem ela mais é uma porteira ali, ó onde eu ia pros piaus antigamente é, eu acho que não é não, viu? acabou aí era essa estrada aqui, ó saia lá de lá ia virar nos piaus lá na Pitangueira é, meus amigos, quase isso eu tô perdido não é que mais Santa Cruz temos Barbosa e eu vou descer por Salema fazer um vídeo então é isso aí, meus amigos aqui passando aqui mostrar esse vídeo aqui pra vocês eu a estrada antigamente era ali mas pelo jeito não é estrada mais não vai ter como eu passar por ela mas então eu vou descer novamente e vou fazer um outro vídeo pra vocês saindo ali em Salema perto dos piaus passar por São Mateus e sair lá em como posso dizer lá em na estrada aqui do Japão do Meio então é isso aí, meus amigos nós andamos um pouquinho aqui a mais aqui antigamente era ali a estrada passava aqui era um atalho que tinha saído na Pitangueira aí o aqui o seu Alfim já trabalhou aqui há muitos anos uma pessoa muito boa ótima pessoa família isso aí, meus amigos então tô descendo aqui onde era a estrada antigamente a gente passava hoje hoje não sei como é que faz aqui mais o pessoal aí tá mexendo com o leite tá entregando é o leite como é que funciona mas como dizem não sei te informar direito né e o rio tá passando logo aqui deixa eu ver esse é o rio que tá passando aí eu tô falando e às vezes nem é né a ele mesmo o rio passa aí ó ó o fundo aí ó o rio aí lá o rio só suí ó lá aí bem lá ó lá a água lá ó é água mesmo hein esse rio aí tem três rios negros sempre falo né rio tubo rio cocais e rio vermelho e a boiada aí de novo aí ó ó ó é pegou caminho agora e agora tô bravo também tô enrolado e aí a leiteira boizão arrumado menino e aí e aí esse boi olha o tamanho do cupim aqui é boi e aí tá bonito ó é a criação é bom mas é coisa bonita hein aí e aí e aí e aí passa na estrada aqui do quase sai na ponte ali de novo e aí a saquinha bonita zona rural tira os amigos eu vou chegar vamos ver aqui como é que eu posso fazer aqui ó vou chegar com você até aqui de novo vamos ver aqui se andar um pouquinho aqui mais apressado aqui um pouco aqui eu passei já passei tá mostrando de um outro ângulo né agora já um outro ângulo o sol bem quente eu vou fazer um vídeo pra vocês pra vocês agora meus amigos vindo vindo lá pra Salema passando Salema e São Mateus vou passar perto de duas dois casarões antigos mas aí vai ser no próximo vídeo que eu vou fazer aqui eu tô descendo já o sentido da ponte a qual desse ângulo que eu estou aqui ó Piaus tá pra ali ó mesmo aquele lado ali ó Piaus logo ali ó lá na frente lá vou chegar lá e mostrar pra vocês antigamente se passar pela estrada aqui ó e no sentido a Pitangueira que é uma cachoeira hoje a estrada já não tem cor mais que pelo que eu vi lá tá fechado senão eu ia voltar entrar na capoteira e ia seguir o caminho mas pelo que eu vi lá parece que ela tá deserto muito mato só tris de boi mesmo e aqui eu tô chegando a ponte novamente pra vocês aí ó chegar aqui pra me finalizar o vídeo aqui vamos chegando aí vamos chegando aí meus amigos aqui eu tô aonde eu comentei foi na ponte quase quase só descer esse morrinho aqui agora nós chegamos lá zona rural que é município de Corluna Minas Gerais aqui nos Piaus na estrada Santa Cruz aí meus amigos essa estrada reta aí ó vai lá pros Piaus a qual eu vou agora vou finalizar o vídeo vou começar mais pra frente pra vocês mostrar aqui vai pros Barbosa fiquei conhecendo hoje também e aqui vai pros Almeida aonde eu tenho um vídeo completinho aqui ó passei na ponte ali eu comecei o vídeo pra vocês e agora vou descer assim e tirar os Piaus então é isso aí meus amigos um grande abraço a cada um de vocês que está sempre nos acompanhando e e eu aqui ó um grande abraço a cada um de vocês e até o próximo vídeo e aí e aí e aí